Música Não se pode dizer de Ouro Preto que seja uma cidade morta. Morta é São João del Rei. Ouro Preto é a cidade que não mudou. E nisso reside o seu incomparável encanto. Música A Praça Tiradentes está sobre o morro de Santa Quitéria, que separa as duas freguesias de Ouro Preto e Antônio Dias. É o sítio mais imponente da cidade, com os dois palácios que se defrontam, Museu da Inconfidência, Antigo Passo Municipal, e a Escola de Minas, Antigo Palácio dos Governadores, no centro, a Estátua de Tiradentes. Música Para nós, brasileiros, o que tem força de nos comover, são justamente esses sobradões pesados, essas frontarias barrocas, onde alguma coisa de nosso começou a se fixar. A desgraça foi que esse fio de tradição se tivesse perdido. Mas os prédios novos são exceção em Ouro Preto. Ela conservou, mercê de sua pobreza, uma admirável unidade. De todas as nossas velhas cidades, é ela talvez a única, destinada a ficar como relíquia inapreciável de nosso passado. Música 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 Música